bom dia minha gente aqui é Valdir falando diretamente daqui de Una sul da Bahia a fazende aqui tá aí meu seringauzinho mas esse vídeo eu vou dedicar especialmente a meu amigo irmão Rogério né e Ronaldo e Mateus pessoal ligado aí a meio ambiente profissionais aí em meio ambiente e mostrando aqui uma coisa inusitada encontrei aqui essa essa dádiva da natureza uma preguiça né aqui ela caminhando dentro da roça parece até que quer me abraçar já viu aí agora tem uma coisinha no pescoço ali amarrado no pescoço acho que ela tava ela era é presa por alguém né algum cativeiro ela tá com uma coisa no pescoço eu não sei se é um chip de algum pesquisador eu vou até fazer contato aí com o menino meio ambiente é para mim capturá-la para ver o que é que ela tem no pescoço ali eu ia até colocar na outra margem da mata né que ela tá atravessando aqui ó saindo do seringau e indo para outra margem da da mata distante mas eu acho que eu vou capturá-la e levar aí para uma tentar um contato aí com os meninos do meio ambiente para ver o porque essa coisa no pescoço ali pode ser uma corda que ela tava aprisionado pode ser também um chip né de algum pesquisador beleza meus irmãos é um forte abraço bom dia aí para vocês oi 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 Olha a natureza aí meu povo Essa preguiça foi localizada aqui Na fazenda de Valdir Aqui no Rio São Pedro E é um animal monitorado né Aí foi capturada Levada lá pra Doutor Rogério examinar Pra ver as condições do animal E agora nesse momento está sendo liberado Aqui de novo na floresta No seu habitat Natural Tranquilo É um animal monitorado né Como todos estão vendo aí O chip Não sei por quem Está monitorando mas É um animal em fase de extinção E está aqui né Já no seu habitat natural Sendo libertada Tá bom Beleza missão cumprida né Ganhei meu dia Porque eu também sou defensor Da natureza Do meio ambiente E isso é É gratificante Obrigado a todos